Como é que você faz pra se distanciar disso, sendo que muito, a própria imprensa faz isso, né? Coloca o conservadorismo como o ultraconservador e o reacionário. A imprensa gosta de colocar... Ela gosta de usar o termo conservador de maneira pejorativa, né? Isso, isso, isso tá bem claro, né? Sim, mas eu acho que, primeiro, em relação à imprensa, só pra fazer um parênteses aí na nossa conversa. A imprensa, acho que já tratou, já cometeu muita injustiça contra a MBL. Agora, eu estando na Câmara, eu convivo diariamente com jornalistas e percebo que a cobertura em relação ao MBL, a mim, aos nossos posicionamentos, mudou porque eles passaram a conhecer melhor e a entender melhor. E é uma coisa que eles falam pra mim, pô, se me falasse há um ano que eu estaria aqui comendo pizza, bebendo cerveja com você, eu falava que o cara era louco, né? E aí, hoje, o cara, pô, tá aqui e aqui e tal. Então, eu acho que também eles tinham uma imagem e também é um reflexo também da falta de profissionalismo do jornalismo brasileiro, de querer ir na fonte mesmo, pra ver efetivamente o que ela tá falando e não só ter impressões, né? Daquilo que é dito e passar essas impressões pra fora. Agora, pra além disso, o que que se faz pra distanciar? Bom, aí é ação política e discurso, né? Entrar com ação popular pra tentar suspender nomeações e licitações com fraude ou com superfaturamento do governo, fazer discurso na Câmara, como eu fiz me candidatando numa candidatura simbólica e a presidência da Câmara pra discursar contra o governo e contra o candidato do governo. Enfim, esse posicionamento, essa diferença eu acho que existe, né? Eu acho que o problema da direita é construir uma alternativa. Primeiro, ter uma alternativa que tenha projeção nacional e que queira disputar a eleição e criar consenso sobre essa alternativa, que pra mim é o grande problema da direita independente, da direita que não tá com o Bolsonaro. Porque a direita que tá com o Bolsonaro tá muito claro, meu candidato é o Bolsonaro, em 2022 vou apoiar o projeto do Bolsonaro. E, em termos partidários, é um projeto que tá bem estabelecido, porque ele tá conversando bem agora com os maiores partidos do Brasil. Ele tá com... Se o Bolsonaro fosse disputar a eleição hoje, ele tá com uma coligação do tamanho... Ele estaria com uma coligação do tamanho do Alckmin, né? Que foi uma coligação gigantesca. Só que agora com o Bolsonaro, que é um candidato que é muito mais carismático do que o Alckmin, né? E que tem que... Não precisa muito cá entre a eleição. É, com certeza, né? Mas é um cara que é mais carismático e que agora tá com a máquina do governo na mão. Num momento em que... O Bolsonaro deu uma sorte desgraçada que, primeiro, de 2018, ele pegou um momento em que o discurso antipolítica tava mais poderoso. Então, o discurso do outsider, do cara que tá sem nada contra tudo, contra todos, era muito poderoso e foi o discurso que elegeu, né? O de estar contra o sistema. Agora, em 2020, quando ele é o sistema, o perfil do eleitorado mudou pra reeleger quem já tá lá no cargo. Foi o que a gente viu pros prefeitos e pros vereadores, né? Em regra, a maior parte foi uma renovação pífia, né? A maior parte dos prefeitos ou se reelegeram ou já eram caras que estavam aí na política há muito tempo. Um exemplo, no Rio, lá, o Eduardo Paes. Cara que não se reelegeu, mas tava na política há muito tempo e tá voltando, né? Então, o pessoal voltou pra mais pro voto da política tradicional, pro voto de máquina e tal. Justamente no momento que ele tá no poder. Então, ele tá numa posição avantajada. Enquanto que a direita, que é contra ele, né? Na minha avaliação, eu ainda não acho que... Acho que o desastre Bolsonaro foi muito bom pra esquerda, né? Alimentou bastante, principalmente o PSOL. Acho que o PSOL, nas eleições de 2020, tomou muito espaço do PT. Que pra mim é péssimo, porque é uma esquerda mais radical, né? Ideologicamente falando. Mais que o PSOL? Não, mais que o PT. O PSOL é mais que o PT. Ah, sim. O PSOL é mais que o PT, sim. Eu achei que você tinha dito que o PT era mais que o PSOL, né? Não, não. Agora... E acho que a bancada de deputados federais e de senadores do PT em 2022 diminui, a do PSOL aumenta, justamente por... Porque o PSOL é meio que o antagonismo do Bolsonaro, né? Então, em termos de... Quando o Bolsonaro fala de mulheres, de negros, de gays, é o PSOL que tem o discurso à esquerda mais focado nisso, né? Menos focado em economia, que é uma coisa que o PDT foca mais, o PT foca mais em falar de economia, e o PSOL fala mais de comportamento, que é um negócio que o Bolsonaro gosta de falar. E aí, eu acho que... Essa é a razão pela qual eles ganharam espaço e vão ganhar mais em 2022. Agora, a direita independente do Bolsonaro... É um discurso que combate muito diretamente. Exatamente. Da mesma maneira que a gente, com o desastre econômico, criticava a Dilma, era fácil converter um cara para o liberalismo, falar... Não, por que eu devo ser liberal? Ah, é fácil. Olha o governo Dilma, o desastre que é. O exemplo do governo antiliberal é isso. Eu sou antítese disso. Da mesma maneira, o Bolsonaro. É muito fácil você chamar um cara para ser de esquerda, vendo o governo Bolsonaro, você falar... Não, o que é ser de direita? É, esse lixo aí. Caralho, então eu sou de esquerda. Da mesma maneira que a Dilma fez bem para a direita brasileira se consolidar e ascender, e se institucionalizar, o Bolsonaro está servindo para fazer essa ascensão de uma direita não petista. Acho que o PT está queimado, assim, pelo menos para o curto, médio prazo. Acho muito difícil do PT prosperar. Agora, dos outros aspectos, não.